Meu povo, tudo bem com vocês? Eu sou a Baia Barbosa e bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu vou responder suposições que vocês fizeram sobre minha pessoa. Então eu coloquei uma caixinha de perguntas no Instagram, então se você não me segue no Instagram e quer participar dos meus vídeos, assim que eu tenho vídeos interativos, me segue lá, vou deixar aqui, tá? E também no bloco de informações. Então vocês deixaram várias suposições sobre mim, tem umas muito repetidas, né? Por sinal, então assim, as que tiverem muito repetidas, eu não vou responder todas, entendeu? Mas vou responder sim de um modo geral. Gente, hoje eu não finalizei meu cabelo, vocês acreditam? É que eu só molhei e tá sem creme, sem nada. Aí eu falei assim, ah, vou gravar assim mesmo, né? Achei que ficou legal. Então, chega de enrolação, vou pegar aqui o celular, né? Vou ler a primeira suposição. Suponho que você não limita a sua felicidade a um gênero. Tá certo, não limito, porque eu acho que as pessoas são muito além de gênero, de qualquer coisa, né, gente? De gênero, de raça, de qualquer coisa. Então eu não limito isso, eu vejo muito além de gênero, sabe? Agora, outra suposição. Eu suponho que você seja muito sensível. Depende, mais ou menos. Pra algumas coisas eu sou sim, pra outras não, entendeu? Então eu tô ali no meio termo, não sou muito. Se for alguma coisa relacionada aos meus filhos, às pessoas que eu amo, sim, sou. Mas se for outras coisas, eu não sou muito não, sabe? A outra suposição foi. Suponho que és muito ciumenta. Moça, eu sou ciumenta? Responde aí, eu acho que não. Insiga, ele fala que eu sou ciumenta, minha mãe fala que eu sou ciumenta, as pessoas costumam falar, né? Eu não sei. Eu acho que sim, pelo que as pessoas falam, eu acho que sim. Suponho que você é rancorosa. Não sou nem um pouco rancorosa. Às vezes eu até esqueço o que a pessoa me fez, aí eu tenho que ficar puxando na mente por que eu parei de falar com aquela pessoa. Não sou rancorosa, não guardo, esqueço de verdade. Quando eu perdoo, meu perdão vem seguido de esquecimento. Eu tenho problema de memória. A outra suposição, mãe solo. É, sou mãe solo. Eu cuido dos meus filhos sozinha. Claro que eu tenho respaldo da minha família, mas é, sou mãe solteira. Claro que eu tenho um relacionamento agora, mas um relacionamento agora não tem nada a ver com os meus filhos, né? Ex-estudante. Sim, sou estudante, só que estou, eu parei de estudar quando eu fiquei grávida e tal. E agora, esse ano eu voltei a estudar, porque só faltava o terceiro ano e aí veio a pandemia. Aí parei de estudar de novo, mas não porque eu quis por conta da pandemia, né? Mas estou matriculada, então sou estudante. E eu acho que já tive aprovação automática, então... Outra suposição. Você já ficou com menina. Então, eu nunca fiquei com menina. Não, eu nunca fiquei. Mas, assim, não sei, né? O John é uma menina, eu acho. Porque ele é muito feminino, então... Mentira, gente. Nunca fiquei com meninas, não. Suponho que você seja muito brava. Tem momentos que eu sou brava, sim. As pessoas falam que eu viro no Satanás. Mas eu tenho uma paciência... Tipo assim, não paciência de... De esperar as coisas, mas eu tenho... Não sei, eu sou calma, sim. É muito difícil me tirar de sério, mas quando me tira... Senhor da glória. Ninguém me aguenta. Tem cara de metida. Gente, eu já ouvi muito isso. Que eu tenho cara de metida. Que eu sou metida. Mas, na verdade, é porque eu sou uma pessoa, assim, mais tímida. Mais na minha. Eu não sou uma pessoa de ficar puxando muito assunto. Aquela pessoa, tipo, vai, vai pra galera, que não sei o quê. Mas eu não considero que isso é metideza, entendeu? Metideza, nem sei se existe essa palavra. As pessoas que convivem comigo, o meu ser social, meio que eu sou... Tipo assim, quem vê a cara no meu coração. Sou muito povão, sou muito simples. Sou uma pessoa muito simples. Então, eu não sou metida, não. Eu suponho que você... É... Eu suponho que você seja uma mãe maravilhosa pros seus filhos. Então, eu faço o possível e o impossível pra suprir todas as necessidades deles. E pra ser uma boa mãe. Então, acho que eu me esforço bastante. Suponho que você seja bem receptiva. E goste de fazer amizade. Manda beijo. Um beijo. Então... Não sou... Não tenho facilidade de fazer amizade. Até falei nesse quanto a fato sobre mim. Que eu não tenho facilidade de fazer amizade. Não sou muito receptiva. Porque eu acho que a amizade, pelo menos comigo, ela tem que acontecer de forma natural. Assim. Claro que eu também não sou aquela pessoa... Nossa, não chega perto de mim. Não. Não sou assim. Mas eu sou quieta, na minha. Então... Eu não sou tão receptiva assim. Tão extrovertida. Tão dada assim, né. Igual o John. John já é uma pessoa que puxa a conversa. Que gosta de conversar assunto. Eu já não sou muito assim, não. Que você é uma pessoa paciente. Eu sou extremamente impaciente. Quando eu tenho que... É... Fazer algo. Ou realizar alguma coisa. Ou esperar acontecer alguma coisa. Ou esperar um dia. Gente, eu sou muito impaciente. Pra mim... Falou um negócio que ia acontecer naquela mesma hora. As pequenas na minha vida... Eu tenho que... Eu fico nervosa. Eu tenho muito... Sou muito ansiosa. Muito ansiosa. De verdade. Eu tenho paciência, assim, na questão da tolerância. De tolerar coisas que as pessoas fazem. Eu vou relevando, entendeu? Sou paciente nesse sentido. Mas de... De não ser ansiosa. De saber esperar as coisas. Não sei. Não sei. Felizmente. Não sei. Suponho... Que mamãe Oxum já soltou o Ilar. Grava um vídeo dela chegando em terra. Então... Tem um... Um vídeo aí que é do rum de mãe Oxum. Né? É um vídeo bem grande. Por sinal. Quase 20 minutos do rum de mãe. Então, se você não viu, também vai lá pra ver. Vou deixar também no bloco de informações. É... Mãe Oxum já soltou o Ilar, sim. Quando eu dei minha obrigação de um lá. Tá bom? Eu suponho que você é ansiosa. Manda beijos, por favor. Ana Luíza. Um beijo, Ana Luíza. Gente, eu não tô falando nomes pra tornar o vídeo mais dinâmico. Mas se vocês falarem, assim, manda beijo, Ana Luíza e tal. Claro que eu vou falar, né, gente? Vou ficar ignorando vocês, não. Eu sou extremamente ansiosa. Sua suposição está certíssima. Suponho que você traga mais a vida pro canal. Eu não sei se é minha vida, eu falo sobre a minha vida, se é minha irmã. Mas se for minha irmã... Eu não sei o que é difícil, mas enfim. Suponho que você seja muito debochada. Gente, as pessoas falam que eu sou. Mas não é por querer. Aí é uma coisa natural. Eu creio, assim, que é uma coisa natural. Às vezes eu faço umas caras, assim, umas... Tuto palma, entendeu? Mas, assim, não é por querer que eu quero ser debochada com a pessoa. É porque é uma coisa natural minha. Então, acho que sim. Pelo que as pessoas falam, acho que sim. Sou uma pessoa debochada. Suponho que você é tímida em demonstrar sentimento. Então, gente, eu... Não é que eu sou tímida. Eu prefiro não falar do que eu estou sentindo. Eu prefiro guardar pra mim. Às vezes até passa mal por causa disso. Porque eu fico guardando as coisas e não falo, né? Mas, assim, em questão de demonstrar sentimento. De dizer que ama, que é estar perto. E, assim, eu falo, sim. Quando eu crio confiança na pessoa, entendeu? Quando eu não tenho confiança na pessoa, por mais que eu, a pessoa, eu quero ficar perto, eu não vou demonstrar isso. Porque eu não confio. Mas, a partir do momento que eu confiar, eu vou demonstrar meu sentimento. Mas, assim, o que eu estou sentindo, tipo, se eu estiver chateada, se eu estiver amargurada, eu não vou ficar falando pra todo mundo, não. É meu jeito, entendeu? Suponho que você incorpora em casa do nada. Não, nunca aconteceu de eu incorporar. Não, na verdade, aconteceu uma vez, mas, sim, do nada, né? Deixa eu ver uma vez. Duas vezes. Uma vez foi com a minha pombogira, numa questão de socorro, que ela estava me dando, prestando um socorro ali, né? Me ajudando. E ela veio. Tem até o vídeo também no canal do contando isso, que eu vou deixar no bloco de informações, que foi sobre o meu relacionamento abusivo. Foi essa vez. E da outra vez foi quando eu estava de preceito. Dos três meses de preceito que eu fiz santo, que o meu último passou, mas isso é muito normal quando você faz santo, você iaô. E o santo passa com facilidade por alguns motivos. Então, mas fora isso, não. Não incorpora em casa do nada. Suponho que você tenha tatuagem. Gente, não tenho nenhuma tatuagem. Eu tenho vontade de fazer, mas também não tenho coragem. Não sei. Ah, também não tem essa coisa. Ah, eu quero fazer tatuagem. Um dia eu acho que eu vou fazer, mas eu não tenho tatuagem ainda. Suponha que tenha piercings escondidos. Será que eu tenho algum piercing escondido, gente? Não tenho também. Não tenho piercing escondido. Um piercing que eu teria coragem, não. Porque eu tenho muita vontade de botar, que eu acho bonito. Não sei se vocês acham que eu vou colocar comigo, não sei. É piercing no mamilo. Eu tenho vontade de botar, mas também não tenho coragem. Imagina, gente. Furar o mamilo deve doer muito. Mas é um piercing que eu tenho vontade de botar e escondido. Mas eu não tenho. Suponho que irá raspar a cabeça. Não. Já raspei a cabeça. Já raspei aqui. Chega de raspar a cabeça. Agora só no meu sete anos. Glória a Deus. Você dorme cedo. Não, gente. Eu sou uma coruja. Eu fico com o corralho de madrugada. Eu vou dormir tipo quatro horas da manhã. Não durmo cedo. Suponho que você é vegana. Não sou vegana. Gente, e eu tô pensando em fazer um vídeo. É um dia de veganismo. Eu, eu, tipo, comendo coisas que veganos comem durante um dia. E botar aqui no canal. O que vocês acham? Me conta aí nos comentários o que vocês acham desse vídeo. Suponho que você seja bem caseira, bem família e não curte festas. Acertou. Não que eu não curta festas. Eu gosto de festas. Só que eu prefiro, se tiver que escolher entre ficar com a família, num programa familiar e ir pra uma balada, eu vou preferir ficar num programa familiar. Pra mim é mais interessante, mais divertido. Não sei, eu me sinto melhor num programa familiar do que numa balada cheia de gente que eu não conheço. Gente de energias. Porque eu sou uma pessoa que sinto muita energia. E sugo muita energia. Então, pra mim, eu me sinto melhor estando num programa familiar. Entendeu? Mas, se tiver uma balada pra ir, assim, uma vez ou outra, para que eu vou, né, gente? Também sou bicho do mato. Suponho que você leva muito caixote na praia. Eu já levei mais, mas ainda levo. Então, suponho certo. Assim, né? Antigamente, gente, eu ia pra praia parecer que eu ia pra praia só pra tomar caixote. Eu entrava na água e pum, caixote. Hoje em dia eu já consigo entrar, já ficar lá, mas ainda tomo os caixotes, sim. Suponho que você bebe e fuma. Eu não, só minha identidade que bebe fuma, graças a Deus. Meu pulmão tá limpo, meu fígado nem aguenta bebida. Então, suponho errado. Pela sua carinha, você tem cara de ser muito tímida e demonstrar sentimentos. Estou certa? Está parcialmente certa, mas foi o que eu já expliquei, né? A situação de demonstrar sentimento. Que eu preciso confiar na pessoa pra depois demonstrar meus sentimentos. Suponho que já tenha experimentado alguma droga. Não, graças a Deus. Nunca experimentei droga, não uso droga, graças a Deus. Suponho que você seja muito ciumenta com o John. Ah, só um pouquinho, né, gente? Só um pouquinho, não tanto. Suponho que você seja uma pessoa muito tranquila de conviver. Eu acho que eu sou uma pessoa muito tranquila de conviver, sim. É só não abusar da minha serenidade, da minha tranquilidade. Entendeu? Não abusando, eu sou uma pessoa muito tranquila de conviver, sim. Suponho que você namora um viadão. Te amo, minha preciosa. Adivinha quem mandou a suposição? O viadão do meu namorado. Suponho que eu namoro um viadão mais lindo do mundo. Um beijo. Suponho que você é uma pessoa bem calma, mas quando pega pra estourar, sai de baixo. Amo seu canal. Obrigada. Um beijo. Gente, realmente, eu sou uma pessoa calma, calma, calma ao extremo. Chego a ser lerda, né? Já fui chamada muito de lerda. Mas às vezes, gente, eu dou um súbito, assim, um negócio de só Jesus. Suponho que você fica com raiva rápido. Não fico com raiva rápido. Depende. Depende da situação também, mas geralmente eu não fico com raiva rápido. Acredito que você seja muito pagadora de mico e o John que te disfarça. Então, nós dois pagamos mico juntos e ninguém disfarça ninguém. A gente paga mico e fica rindo do nosso próprio mico. Suponho que mesmo sendo filha de Oxum, você não é chorona. Eu não sou chorona porque eu acho que quando eu choro, ainda mais na frente das pessoas, eu fico demonstrando fraqueza. E eu não gosto de demonstrar fraqueza. Então, acertou, não sou chorona. Mas, claro, né, gente, que tem momentos que a gente chora assim, que tem que botar pra fora, senão a gente fica muito angustiada. Mas, geralmente, não sou, não. Fico chorando por tudo, não. Eu acho que você é a garota mais linda de Oxum que eu conheço. Por favor, me responde. Adoro seus vídeos. Ah, obrigada. Não sei se eu sou a garota mais linda de Oxum, mas você está dizendo que eu sou a garota mais linda de Oxum que eu conheço. Suponho que você é maravilhosa, perfeita em tudo que faz. Uma ótima filha, amiga, mãe, amo você. Então, gente, eu faço o possível pra ser boa em tudo que eu faço, sim. Eu faço o possível, mas que dizer que eu sou perfeita, eu não sou perfeita, né? Até porque sou humano, não consigo ser perfeito. Mas, eu faço o possível pra dar o meu melhor em tudo que eu faço. Suponho que você ama a sua religião e tem muito orgulho de ser candomblacista. Suponho certíssimo. Eu tenho muito orgulho de ser candomblacista e eu amo muito ser candomblacista. Suponho que você gosta de água doce. Gosto, né? A gente precisa de água doce, porque eu não gostaria de água doce, eu amo. Eu gosto de mar também. Gosto de tudo. Se tiver água, eu tô. Entendeu? Suponho que você seja bi. Então, gente, eu vou explicar. Eu não me rotulo como... Eu não gosto de me botar rotos, me botar dentro de uma caixinha, tipo, de bi, hétero, lésbica, entendeu? Eu não gosto de me botar dentro de uma caixinha. Eu gosto da pessoa, entendeu? Tipo assim, se o John tivesse um corpo feminino, eu tenho absoluta certeza que eu iria amar e me sentir atraída pelo mesmo jeito que eu me sinto nele no corpo masculino, entendeu? Por isso que eu não gosto de me rotular. É, ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu sou livre. Eu digo que eu sou livre. Suponho que você seja cachaceira. Menino, nem se eu quisesse ser cachaceira eu ia poder ser, porque eu tenho meu fígado todo ruim desde que eu nasci. Então, eu acho que eu já vim pra terra. Que na nossa vida devia ser cachaceira, eu vim pra terra com o fígado ruim para poder viver dessa vida, entendeu? Eu sinto o cheiro do óculos e me dá enjoo. Então, não vou cachaceira. Suponho que você seja cheirosa. Então, gente, eu acho que eu sou cheirosa sim, porque eu gosto de usar perfumes, eu gosto de tomar banho o tempo inteiro. Vocês podem perguntar ao John. Mô, responde nos comentários. Eu gosto de estar sempre com o cabelo bem limpinho. Então, acho que sim. Suponho que você seja grossa. Às vezes eu sou. Sou grossa. Até o John, ele reclama às vezes que eu sou grossa, mas também é sem perceber real. Às vezes eu falo um negócio que não é pra ser grossa que o pessoal pode dar patada, mas sai, tipo assim, sai como grosseria. É sem querer. Juro. Juro que é sem querer. Suponho que você seja bem chatinha pra limpeza. É, gente. Eu não gosto de ficar num ambiente sujo. Me dá uma agonia muito grande. Mas também não sou aquelas maníaca por limpeza. E eu sou mais maníaca com o meu corpo, assim, por limpeza com o meu corpo do que com a casa. E, mas, assim, não gosto de estar num ambiente sujo, mas também não vou ficar, tipo, ariã a colher, né, gente? Suponho que você seja bissexual. Já respondi. Eu sou livre de padrões e que eu amo pessoas. Mas, no momento, eu amo só uma pessoa que o John. Suponho que você seja muito carinhosa. Sim, eu sou muito carinhosa com as pessoas que eu amo, que eu gosto de verdade. Eu não consigo forçar carinho com quem eu não tenho intimidade ou forçar amizade ou, sei lá. Que você seja muito dedicada ao seu Oxé. Meu pai, Oxó, se abençoe, abençoe. Mãe, Oxó, abençoe. Então, eu sou muito dedicada, sim. Mas, como eu moro longe do Oxé, às vezes fica difícil de eu ir. Por exemplo, nessa função eu não vou poder ir, entendeu? Porque eu não tenho ninguém pra ficar com meus filhos e com várias outras situações. Que eu moro em Niterói e meu Oxé é em São João de Meditim. Então, é chão e não dá pra levar a criança em função. É muito ruim. Então, eu sou muito dedicada, sim. Eu faço o possível e o impossível pra estar no Oxé sempre. E, quando eu vou, gente, eu dou meu sangue lá naquela casa, entendeu? Então, se for certo, eu sou muito dedicada ao Oxé. Então, gente, acabou as suposições por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo, desse tipo de vídeo. Se vocês gostaram, me contam nos comentários, tá bom? E também deixa o like pra eu saber que vocês estão gostando desse tipo de vídeo. Porque é assim que eu sei o tipo de vídeo que eu vou trazer pro canal. Se tiver muito like, se não tiver, entendeu? Então, deixa o like se você gostou. Me conta aí se você quer mais vídeos assim. Se vocês querem que eu traga mais tags pro canal. Que eu tô gostando muito de trazer tags pro canal. E é isso, gente. Um grande beijo. Muito, muito achea pra nós. Tchau.